Bom dia, estou aqui no sítio da dona Ildete Olha o catavetão aí, ele está parado porque está amarrado, está tudo cheio de água Já está com mais de quatro meses, está aqui Estou falando aqui com o engenheiro, está funcionando ainda, doutor? Beleza Mais de quatro meses está aí Ele está amarrado ali, a pera calda, viu? Amarrado Mas assim que solta ali, ele começa logo a trabalhar Está aqui Mais de quatro meses Graças a Deus, essa aqui é a bomba, bem chutinha, né? Está igual o pistão de Hilux, está bem chutinha, viu? Beleza, a caixa d'água não está ali, mil litros d'água Não sei se dá para vocês verem, estou em um sítiozinho dela Da dona Ildete, ela está viajando Tomara que ela volte logo, já estou com saudade dela, né? Tudo só tem vida quando a vida está, quando ela está aqui, isso aqui é animado Está aqui, olha Caixa d'água é de mil litros, está cheia até a tampa, entendeu? Pois é isso aí Deus abençoe vocês A dano desse sítio Que Deus livra ela, protege ela do todo mal Está tudo sob controle aqui É Deus abençoe vocês Entendeu? O meu catavento puxa a água Amém Amém Amém